Número regimental, declaro aberta a 24ª reunião ordinária da Comissão Especial para Análise, Estudo e Formulação de Proposições Relacionadas à Reforma Política. Só um lembrete, eu peço aos assessores dos deputados presentes que entrem em contato com seus deputados para que venham ao plenário, se não, colocarei em votação, porque tem coro e já podemos começar os trabalhos, independente da presença física ou não dos parlamentares, colocarei em votação e aprovaremos ou rejeitaremos o parecer do relator. Ata. Encontre-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da 23ª reunião realizada no dia 22 de agosto de 2017. Pergunto se há necessidade... Não havendo discórdia... Marcelo Castro. Vamos ler a ata. Marcelo Castro. Vamos colocar em votação. Coloco em votação a necessidade da referida ata, uma vez que teve o pedido de dispensa pelo deputado Marcelo Castro. Os parlamentares que concordam em dispensar a leitura da ata permaneçam como se encontram. Aprovada a dispensa da ata. Eu aqui, o deputado Marcelo 2, o senhor 1, aprovada a dispensa da ata. O pedido de leitura da ata é obrigatório, presidente. Foi pedido a dispensa pelo deputado. Coloquei em dispensa. O pedido é obrigatório. Não vamos ter o segundo golpe aqui hoje, não. Não, não começa. O pedido é obrigatório. A leitura da ata é obrigatória. Se é um pedido, o deputado pede a leitura da ata. Vou atender, vossa excelência. Vamos ler a ata. Eu mesmo vou ler a ata. Às 15 horas e 14 minutos do dia 22 de agosto de 2017, reuni-se a Comissão Especial para Análise, Estudo e Formulação de Proposições Relacionadas à Reforma Política. No anexo 2, plenário 2 da Câmara dos Deputados, com a presença dos senhores deputados, Lúcio Viralinha, presidente, Marcos Pestano e Lázaro Botelho, vice-presidente. Vicente Cândido, relator, Afonso Mota, Alessandro Molon, Arnaldo Jordi, Áureo, Betinho Gomes, Carlos Andrade, Celso Panceira, Cristiane Brasil, Ed Lopes, Efraim Filha, Omar Nascimento, Esperidinho Amir, Gilberto Nascimento, Henrique Fontana, Luciano Dúcio, Luiz Arundina, Mauro Mariano e Orlando Silva, Renata Abreu, Ronaldo Fonseca, Rubio Jotoni, Sérgio Souza, Tadeu Alencar, Vitor Mendes e Vinícius Carvalho. Titulares, Aliel Machado, Antônio Jaco, Cacá Leão, Carlos Meles, Danilo Cabral, Danilo Forte, Diego Garcia, Ezequiel Fonseca, Herculano Passos, Ildo Rocha, Ivan Valente, Zé Rocha, Laura Carneiro, Leôncio Cristino, Marcelo Castro, Pastor Eurico, Roberto Luceno, Toninho Wantia e Valmir Pracidelli. Suplentes, a deputada Maria do Rosário esteve em plenário, mas não marcou presença. Compareceram também os deputados Alain Henrique, Cajá Nades, Carlos Henrique, Gaguinho, Delegado Edson Moreira, Evair Vieira de Melo, João Derli, João Galberto, Otávio Leite, Sérida, Hélito Prado e Wilson Filho, como não-membros. Deixaram de comparecer os deputados Evandro Guzzi, Jerônimo Lúcio Valle e Sandarec. A abertura vem do número regimental. O senhor presidente da Lúcio Vera Lima declarou abertos os trabalhos e colocou apreciação da ata da 22ª reunião, realizada no dia 16 de agosto de 17, cuja leitura foi dispensada a pedido do deputado Afonso Motto e Danilo Forte. Em votação, a ata foi aprovada. Expediente, ofício do gabinete do deputado Antônio Jacome do POD, justificando sua ausência e reunião desta comissão, realizada no dia 15 de agosto de 2017, tendo em vista que, em virtude de incompatibilidade de voo, não foi possível se fazer presente o ofício da liderança do PMDB, desligando o deputado Caio Mani Sobe, indicando a deputada Laura Carneiro para suplente desta comissão. Órdem do dia, relatório parcial número 317 do senhor Vicente Cando, que é o relatório parcial número 3, regras eleitorais, sistema eleitoral e modelo de financiamento de campanha. Relator, deputado Vicente Cando, pareceria, proferir, vista, conjuntos, deputado de Afonso Motto, Antônio Bulhões, Antônio Carlos Mendes, Tame, Betinho Gomes, Carlos Andrade, Celso Pancela, Chica Alencar, Danilo Cabral, Danilo Forte, Edio Lopes, Almar Nascimento, Espedidão Amir, Gilberto Nascimento, Herculano Passos, Rio do Rocha, Jerônimo Goés, José Rocha, Lázaro Botelho, Lúcio Vale, Lúcio Vira Lima, Luiz Herondina, Marcelo Castro, Marcos Pestana, Marido Rosário, Mauro Mariani, Nilton Tato, Orlando Silva, Padre João, Renato Abreu, Rubio Jotoni, Sandro Alex, Sérgio Souza, Tadeu Alencar, Toninho Wantzer, Valmir Passadeli e Vicente Cando, em 30 do ciclo de 2017. Continuação da discussão em turno único, em 13 de setembro de 2017. Os deputados de Renato Abreu e Afonso Motto apresentaram votos em separada em 16 de hoje de 2017. Os deputados de Rolado Fonseca, Almar Nascimento e Lázaro Botelho presidiram momentaneamente a reunião. O senhor relator, o deputado Vicente Cando, apresentou o texto consolidado, atualizado em 22 de agosto de 2017. O presidente iniciou a discussão, discutiram as matérias parlamentares. Afonso Motto, Laro Carneiro, Orlando Silva, Valmir Brasidelli, Celso Panceira, Marcelo Castro, Edio Lopes, Henrique Fontana, Ivan Valente, Eduardo Rocha, Luiz Herondina, Arnaldo Jordi, Marcos Pestana, Danilo Forte, Roberto Lucena, Sandro Molon, Ronaldo Fonseca, Sérgio Souza, Otávio Leite e Líderes Cavalho. O presidente, o deputado Lúcio Vira Lima, encerrou a discussão. Encerramento, nada mais havendo a tratar, o presidente convocou a reunião para o dia 23 de agosto de 2017, às 14 horas, no plenário 8 desta casa, destinando a votação do relatório parcial número 3, e encerrou os trabalhos às 19 horas e 28 minutos. E para constar, eu, Lúcio Vira Lima, Manuel Alvim, lavrei a presente de ata, que por ter sido aprovada, será assinada pelo presidente, deputado Lúcio Vira Lima, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando o arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo documental desta reunião. Ata lida, vamos agora votar a ata. Aqueles que aprovam... Para discutir a ata. Com a palavra o deputado Ivan Valente, para discutir a ata. Senhor presidente, sobre o debate que nós fizemos aqui... Retificar por três minutos. A ata não se discute, a ata se retifica. Vossa Excelência quer retificar a ata em que ponto? Eu vou retificar em todos os pontos. Comece. Não, vou começar. Presidente, queria apelar um pouco ao bom senso, antes, que é o seguinte, eu não estou entendendo bem, se nós, ontem, suspendemos todas as votações em plenário, e, nesse momento, está se votando, inclusive, a outra emenda constitucional, 282, e se nós vamos começar a votar os destaques, sem que os partidos proponentes dos destaques estejam presentes. Eu realmente estou com uma dúvida. A dúvida, primeiro, Vossa Excelência, então, o que Vossa Excelência pediu para retificar a ata, não atendeu, não foi nenhuma retificação. Por isso, coloque em votação a ata, quem aprova a ata permaneça como se encontra aprovado. Quanto à questão de Vossa Excelência, nós vamos dar andamento à sessão, o relator vai apresentar, ler o seu relatório, e, em seguinte, passaremos à votação. Com a palavra, o relator Vicente Cândido. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu creio que já tem em mãos aí todos o texto. Só para fazer aqui uma passagem rápida do que foi acrescentado a partir das contribuições de ontem. Aqui, cinco minutos, presidente. Depois, o senhor vê o encaminhamento aí para a deliberação. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para me desculpar, desculpar o deputado Hildo Rocha, nós estamos dividindo, estamos no meio da votação da 282 lá. Quer dizer, já votamos no relatório, faltam só dois destaques. Só rapidinho. Nós vamos dando andamento aqui, é o tempo que Vossa Excelência vota lá. Aqui vai dar andamento, o prosseguimento normal à votação. Só vou informar. Só vou informar, então, aos deputados. das alterações acolhidas a partir das contribuições de ontem. Depois a gente vê aqui o procedimento para a deliberação. Então, na página 7, no artigo 22, está acrescentada após a ação própria no prazo legal, sugestão da deputada Laura Carneiro. Na página 11, no final do texto, acrescida de multa de até R$ 50 mil. Na página 13, artigo 2º, parágrafo 5º, na composição das chapas de candidatos, a presidente e vice-presidente, bem como de governador e vice-governador, será assegurada a participação de ambos os sexos. Emenda, colaboração aqui do PPS. Parágrafo 3º, na composição das chapas de candidatos, prefeito e vice-prefeito, será assegurada a participação de ambos os sexos. Também, contribuição do PPS. Página 18, parágrafo único. Cabeça do texto. O limite das doações de pessoa física que trata o inciso 2º não integra os valores referidos no artigo 23. Artigo 10A, ainda na página 18. Na eleição para o Senado Federal, que o partido ou coligação apresente duas candidaturas, uma das vagas será preenchida com candidato de sexo masculino e outro candidato de sexo feminino. Contribuição do PPS. Página 21, artigo 17B. É instituído o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, de execução obrigatória, com a finalidade de promover recursos financeiros para os custeios das atividades eleitorais e da realização dos plebiscitos e referendos. Isso é para evitar contingenciamento da verba do Fundo da Democracia. Parágrafo único. Os recursos públicos do FFD recebidos por partidos políticos e candidatos não são impenhoráveis, como é o fundo partidário. Página 22, artigo 23. Parágrafo primeiro. As doações e contribuições em que trata este artigo não poderão ultrapassar 10% do rendimento bruto oferido pelo doador no ano anterior à eleição, limitado a 10 salários mínimos para cada cargo ou chapa majoritária em disputa, somado todas as doações. Página 26. Parágrafo segundo. Para os fins desta lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Página 26. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo. Ok? 27. Artigo 29, inciso 1º. Os partidos e os candidatos eleitos devem apresentar suas contas de campanha em até 30 dias após a realização da eleição e na hipótese de realização do segundo turno em até 20 dias após a eleição, sem prejuízo da prestação de contas retificadora, cuja apresentação poderá ser feita até o início do julgamento em primeira instância. Página 30. Parágrafo segundo. Não é permitida a vinculação de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares de qualquer material ressalvado. Ressalvado. Primeiro, bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito, de pessoas e veículos. Segundo, inciso 2º. Adesivo plástico a ser exposto em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda meio metro quadrado. Isso aqui é vinculação mesmo ou veiculação? Dá uma verificação. É, no parágrafo segundo está escrito errado. Não é permitida a vinculação, não é permitida a vinculação. Mas tem uma correção aí de redação. Artigo 38-A. É permitida a propaganda eleitoral por telemarketing, desde que as comunicações sejam realizadas pelo próprio comitê de campanha ou de iniciativa de pessoa natural, feita dentro do intervalo das 9 às 20 horas, de segunda a sábado, identificados o código de acesso do terminal chamador e o motivo da ligação e oferecida a opção por não receber novas chamadas com fornecimento de protocolo de atendimento quando requerido. Artigo 39, parágrafo 5º, inciso 4º. A publicação de novos conteúdos ou o posicionamento de conteúdos nas aplicações da internet, de que trata o artigo 57B, podendo ser mantidas em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Página 31, artigo 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nessa lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debate sobre as eleições majoritárias ou proporcional, sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação superior a cinco deputados e facultada a dos demais observados o seguinte. Parágrafo 5º, para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras que obtiverem a concordância de pelo menos dois terços dos candidatos aptos no caso da eleição majoritária e do pelo menos dois terços dos partidos ou coligações com candidatos aptos no caso da eleição proporcional. Página 33, inciso 3º. A distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5 horas e 11 horas e às 11 e às 18 horas e às 18 e à 1 hora da manhã. 57B, página 34, inciso 4º. Por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por Parágrafo 1º, os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. Página 42, inciso, artigo 6º. Para o exercício 2018, o valor do Fundo Especial de Financiamento da Democracia estabelecido em lei específica será dividido da seguinte forma. Artigo 42, página 43, artigo 7º. A distribuição dos recursos do FFD para o primeiro turno. Artigo 9º. Os recursos para o primeiro turno definidos na forma do artigo 8º serão distribuídos entre os partidos políticos obedecidos os seguintes critérios. Já está sendo distribuído o quadro comparativo das alterações em relação ao texto anterior. Ok? Presidente, com o senhor. Encontra-se sobre a mesa requerimento de adiamento da votação pelo prazo de cinco sessões, apresentado pelo deputado Vinícius Carvalho, que passo a ler. Requer o adiamento da votação. Nos termos do artigo 193, capítulo do Regimento Interno, requeremos o adiamento da votação do relatório parcial número 3 em apreciação nesta comissão por cinco sessões. Sala das Comissões, 22 de agosto de 2017, deputado Vinícius Carvalho. Primeiro para quem caminhar a favor do requerimento. O autor do requerimento e a preferência não está aí. Alguém quer... Não cai automático. Não, não cai automático, não. Fiz esse questionamento e não cai, não. Só destaque. Vamos botar para votar, então. Vossa Excelência quer contradição. Abra o mão. Então, em votação, o requerimento. Orientação de bancada. Então, vamos pular também, seguindo a... Em votação, requerimento. Os deputados favoráveis, já o adiamento de votação. Quer orientar? Só quero orientar porque eu quero ir aproveitando alguns tempos para falar de temas. Pronto. Então, para orientar um minuto pela minoria. É. Não, é só para aproveitar, porque às vezes no plenário não vai dar tanto tempo de debater tantos temas importantes. Então, eu quero aproveitar esse minuto. Essa comissão se debate tudo. Isso, para dizer, presidente, que eu tenho uma preocupação muito grande quanto aos tetos de gasto para cada um dos níveis de eleição. Por exemplo, aqui é uma proposta que o teto de gasto para deputado federal, deputado Rubens Bueno, é de 2 milhões e 500, não importa em que estado o parlamentar vai disputar uma eleição. Primeiro, eu acho altíssimo um teto de 2 milhões e 500. Segundo, na minha opinião, deputado Danilo, nós poderíamos e devemos fazer uma regra, por exemplo, de pegar a média de gastos da última eleição, 2014, e cortar 40%. Por exemplo, um estado onde, em média, os deputados federais gastaram 1 milhão e 500 na última eleição. Corta 40%, vai dar... Como vota o PMDB? Nós votamos não nesse requerimento, queremos seguir a votação, presidente. Como vota o PMDB? PMDB vota não, senhor presidente. Como vota o PT? Como vota o PP? Como vota o PSDB? Como vota o PR? Como vota o PSD? Como vota o PSB? PSB vota não. Como vota o DEI? Como vota o PRB? Como vota o PDT? Como vota o PTB Como vota o PODE Pode votar não Como vota o Solidariedade Como vota o PC do B Como vota o PPS PPS não Como vota o PSC Como vota o PHS Como vota o PV Como vota o PSOL Não Como vota o PROS Como vota a Rede Como vota o PEM Como vota o PRP O PP vota não O PP vota não Como vota o Governo Como vota a maioria Como vota o PT do B Como vota o PSL Como vota o PMB Em votação O requerimento Os deputados favoráveis Ao adiamento da votação Permaneçam como se encontram Rejeitado o requerimento A votação Passa-se a próximo requerimento Encontre-se sobre a mesa o requerimento de adiamento da votação Pelo prazo de quatro sessões Apresentado pela deputada Alice Portugal Líder do PC do B Quem passa a ler Nos termos do artigo 193 Capto do Regimento Interno Requeremos o adiamento da votação Do relatório parcial número 3 Em apreciação nesta comissão Por quatro sessões 22 de agosto de 2017 Deputada Alice Portugal Encaminhamento de votação Eu quero defender contra Presidente Esse requerimento aí Quero sustentar contra o requerimento Se não tiver sustentação a favor Não deixa de tirar contra Com a palavra Com a palavra pra falar contra Não tem problema nenhum É sempre bom Um minuto Presidente Eu quero dar um outro exemplo aqui Desse assunto que Por isso mesmo eu sou contra o adiamento Desse requerimento Porque nós precisamos votar Esse projeto de lei E precisamos reduzir Drasticamente os custos de campanha A lei brasileira hoje Diz que o teto de campanha Para, por exemplo, governadores É 70% da campanha mais cara feita em 2014 Tem estados como, por exemplo, São Paulo Onde Se nós não votarmos aqui uma alteração Em São Paulo O teto de gastos vai ser 63 milhões de reais O teto de gastos para a presidente da república Vai ficar em 210 milhões de reais Um deputado, por exemplo Naquele exemplo que eu dei há pouco No Rio de Janeiro Vai ter um teto Deputado Marcelo Castro De 4 milhões Como vota o PMDB Ok, como vota o PMDB Como vota o PP Como vota o PSDB Deputado Betinho Quer votar pelo PSDB? Não, presidente Como vota o PR Como vota o PSD Como vota o PSB Não Como vota o DEM Como vota o PRB PDT PTB Pode Solidariedade PC do B PPS Não PSC PHS PV PSOL Não PROS Rede PEM PRP Governo Maioria Minoria Mais um minuto Para o deputado Fontana Dessa vez vamos encaminhar Só o não, presidente Muito obrigado Na próxima nós voltamos aos argumentos Sobre o texto PT do B PSL PMB Em votação Requerimento PSDB O deputado Betinho Já votou Mas não está marcado não Marca o voto do deputado Betinho E do PSDB Em votação Requerimento Os deputados favoráveis Ao adiamento de votação Permaneçam como se encontra Os contrários Queiram se manifestar Rejeitado o requerimento Deputado Presidente Pois não Só uma questão Está tendo na comissão 282 Inclusive que eu sou presidente O término da votação dos destaques Se iniciar a votação aqui Tendo em vista que os membros são os mesmos Não é De repente Quando terminar a votação desses destaques Aguardar que se vote lá Para que eles possam vir para cá Iniciar a votação aqui Vamos Vamos primeiro Acabar a votação Desses E depois A gente pode dar um tempo De cinco minutos Enquanto a senhora Como presidente Vai lá E determina Aqueles que votaram já Que venham para cá Agora nós temos membros Suficientes para a metade Ficar lá A metade Ficar cá A metade Vota cá A metade Vota lá E por aí a gente segue E fazemos o nosso trabalho Enquanto sobre a mesa Requerimento de adiamento De votação Pelo prazo de três sessões Apresentado pelo deputado Ivan Valente Vice líder do PSOL Quem passa a ler Requer o adiamento Da votação Senhor presidente Nos termos do artigo 193 Do regimento interno Está retirando? Eu já ia perguntar Se vossa excelência Passava para Fontana Para defender o seu requerimento Então Já que retirou Está prejudicado O requerimento Cadê o roteiro? Eu vou aqui Para uma questão Mais de Dizê-lo Dizer que Dentro de cinco minutos Ou dez minutos Para ficar mais tranquilo Iniciaremos o processo De votação Ou seja Daqui Então Vou encerrar A apresentação De destaque Se tem algum destaque Mais Eu vou esperar cinco minutos E depois no final Anunciar Com mais cinco A votação Então estou indo O limite Da tolerância O destaque se encerra No início Da apresentação Da votação Do relatório Inicia Quando eu anuncio A votação O início O processo de votação Ainda não anunciei Estou dando mais cinco minutos Ainda para apresentar Para apresentar os destaques O resto Já foi apresentado Apenas por um excesso De zelo De cuidado Para que o deputado Ivan Valente Não me machuque mais Insistindo Em me chamar De golpista Eu perco horas E horas De sono Quando eu vejo ele Aparecer na minha frente Nos meus sonhos Me chamando de golpista Vossa Excelência Tem que ficar preocupado mesmo Estou preocupado Tanto estou Que estou permitindo cinco minutos Isso é uma marca indelével Vamos embora Presidente Eu faço um apelo Para aguardar Está terminando a votação Lá A senhora está apelando E eu estou atendendo a senhora Vai lá Vai terminar lá Vai lá terminar Não vai Ele vai botar para votar Nossa O teu Vai lá que ele não vai Botar para votar Pois é A senhora agora A senhora agora Que vai aparecendo Meus sonhos São a senhora Com esse apelo Não vai ser mais Ivan Valente Vice-her-me de golpista Presidente Pois não Fabio Prastelli Vossa Excelência Eu acabei de chegar Eu estava lá na PEC 282 Vossa Excelência Eu vi a hora que estava chegando Como está aí Dando dez minutos Para começar a votação Como o relator Alterou alguns aspectos do texto Eu ia pedir Vossa Excelência Ao invés de dez Quinze minutos Só para a gente O relator O que foi aqui Foi combinado O relator fez a réplica Nós ontem acabamos Concluímos a discussão Depois de ontem O que ele acatou aqui Foi combinado Com a comissão ontem Não Então não Foi Não, não, não É que eu tinha apresentado Algumas coisas Inclusive na minha intervenção Ontem Eu fiz a ponderação Com relação a guardarmos O desfecho da PEC Lá do plenário E disse que eu não Ia abordar As questões relacionadas Aos destaques Porque haveria tempo Para isso posteriormente Foi isso que eu falei Vossa Excelência Falou isso E eu disse Que iríamos começar A votação Hoje Então Não discorde O que Vossa Excelência Falou Eu quero lembrar A Vossa Excelência O que eu falei Então Vossa Excelência Tem razão E eu tenho razão Eu sei Se eu estou pedindo 2, 3 minutos a mais Só para a gente ajustar Porque a assessoria Mas os 2 ou 3 minutos Está tendo É que vocês insistem Em ficar perguntando O que já está ocorrendo Nós já temos Estamos tendo 5 minutos 10 minutos Pode ajustar Então podemos fazer aqui Uma conta A assessoria está olhando As alterações Se porventura Precisar esperar Mais um minuto Vossa Excelência Com seu bom senso Natural Certamente dará Até porque Meu relógio Sempre atrasado Em prol dos companheiros Presidente Presidente Pois não Tem uma sistematização Dos destaques Já pronta Veja bem A partir do momento Que eu Ainda dei 5 minutos Para destaque A gente só pode fazer A sistematização A partir da hora Que encerrar A pressão dos destaques Só peço Que entenda É um detalhe Realmente Mas não é necessário Eu só não quero Povoar seus pesadelos Não Vossa Excelência Não Vossa Excelência Não A gente Verificação Se é só Por isso Esse destaque Foi atendido Esses destaques Foram retirados Não Não Eu quero não Eu quero cantar A coligação Em 2002 Permaneça A coligação Não Não O Renato O que é O que é O que é O que é Aprovado A presença A coligação Obrigado. Obrigado. Vamos passar a votação do relatório. Foram recebidos 47 requerimentos de destaques. Encontro-se sobre a mesa, requerimento para votação em globo da admissibilidade dos destaques. Presidente, não vai ser possível apresentar mais nenhum destaque? Não. Já venceu, eu avisei. Foi bem, viu, deputado? Nós fomos bem generosos disso. Desculpa, eu estava na outra comissão, então... Presidente, só aqui uma indagação, ainda no horário do recreio. Não, já acabou o horário do recreio, já estamos em... Mas o seu relógio não é sempre atrasado? Diga, deputado. Então, assim, na proposta do relator, o relator Vicente Cândido, a distribuição entre os partidos fica 2% igual para todo mundo, 49% em função dos votos, 15% para o Senado Federal e 34% em relação à Câmara. Isso? Essa é a equação. Nessa equação... Nessa equação... O maior barulho é aqui atrás dessa mesa. Eu acho, presidente, eu acho isso importante, porque vai ser o maior ponto de dúvida, vai ser exatamente, com relação ao relatório do Vicente Cândido, essa questão dos recursos. E isso tem gerado uma polêmica muito grande no conjunto da sociedade, né? Tanto é que já se recuou com relação ao 0,5% da receita corrente líquida. Mas eu pergunto aqui, mantida essa proposta e pela distribuição que está aqui apresentada no quadro, a gente percebe uma sobrevalorização dos partidos sem representação e uma subvalorização dos partidos com representação. Então, se o conceito, deputado Pestana, se o conceito... Deputado Hildo, isso é uma casa parlamentar. Não, não, mas aí vai fazer o destaque na roupa, vou pegar a panela dos outros destaques. Aí não. Aí é foda. Aí não, se botou uma coisa que estava... Deputado Danilo, eu vou esperar se concluir, agora quero dizer que isso aí já seria na discussão. Eu estou apenas... É só para esclarecer para a votação. Calma. Não, nós temos que tocar. Eu estou tentando ajudar. Mas muitas vezes a gente quer ajudar e termina... É porque você não reconhece a fundo, mas eu sou proativo. É proativo? Você é hiperativo, V. Exª, não é proativo? Graças a Deus. É melhor do que ser passivo. Vamos colocar ordem na casa. Vamos garantir a palavra ao deputado Danilo. Eu peço aqui ao fundo da mesa que se mantenham em silêncio. Obrigado. Falaram o deputado Danilo. Mais um minuto para o deputado Danilo concluir. Obrigado, presidente. Deputado Vicente Cândido. Dentro dessa proposta... Dentro dessa proposta que eu fui que... Na forma como foi feita a equação dos recursos e na forma que está feita a proporção da distribuição, a gente percebe que há uma sobrevalorização dos partidos sem representação e uma subvalorização dos partidos com representação. E, diante disso, vai encontrar o conceito da própria reforma, na medida em que é quase unânime na casa a necessidade do fim das coligações, da causa de desempenho, exatamente para impedir esse crescimento desordenado de legendas que aconteceu aqui na representação da Câmara dos Deputados. Diante disso, o senhor não acha incoerente essa forma de valorização das bancadas sem representação na casa, dos partidos? Isso não vai criar um desconforto, exatamente para aquilo que a gente tem como princípio de votação na reforma? Porque há, inclusive, um destaque com relação a isso, que vai dar muito debate. É por isso que eu queria antever a sua posição com relação a isso. Deputado Danilo Fortes, queria a atenção do... Vamos garantir a palavra do relator. Eu vou fazer um comentário que serve para esse caso e para os demais. Nós combinamos que hoje a gente fecharia um texto, depois de muitas conversas, negociações, acatamento de várias contribuições. E acho que já está praticamente combinado no procedimento que nós adotamos aqui na comissão, de que os pontos que não têm acordo, ou faz destaque aqui, ou emendamento, vê o procedimento correto aqui, ou vamos para o plenário. Esse caso, acho que é um caso para o plenário, porque no plenário tem mais liberdade para fazer, através de emendas, talvez do que aqui pelo regimento. Já tem, inclusive, destaque, eu só quero saber a sua opinião a isso, mas é só a posição doutrinária. Então, estou querendo, vou falar desse caso, mas eu vou sugerir o encaminhamento geral que serve para os demais casos. Presidente, presidente, pela ordem, presidente, 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 Pois não, Betinho, deputado Betinho. Deixa só terminar aqui a resposta, deputado Danilo. Deputado Danilo, então, serve para esse caso, o caso de distribuição de recursos, tanto para os partidos, depois internamente também tem indivergência. Então, qualquer sugestão que eu acate aqui, de qualquer bancada, não vai ter acordo. Já testei várias simulações. Então, é um caso que, hein, não tendo acordo aqui, eu votando, tendo divergência, mantendo a divergência, faz-se emenda no plenário da casa para que o plenário seja soberano e decida quem tem. Lógico, mas eu só acho que o Senado convive comigo, que da forma que está colocado aqui, ele está criando um privilégio para partidos que não têm representação. Isso, primeiro eu estou falando do procedimento geral. Procedimento geral. Segundo, essa metodologia que é adotada, ela prejudica, inclusive, o meu partido. E dialoguei com a autora de uma das propostas, que é a deputada Renata Abreu, para que a gente mantenha o princípio das urnas como preponderante na distribuição dos recursos, para que não seja só a bancada atual. E se mantém também o princípio das urnas como um fator preponderante, aí você não tem como tirar a participação dos partidos que não têm representação na casa. Mas são distorções que nós vamos ter que corrigir, que vêm mais do fundo partidário do que da questão eleitoral. Então, qualquer que seja a proposta, ela terá a distorção, não tem uma proposta ideal, mas é muito ruim a gente tirar, limar de vez, o princípio também das urnas, como é que carrega 49%. Não, nós não temos discussão. Vou passar a palavra a Betinho, deputado Betinho, e passar a votação do requerimento da admissibilidade do deputado Efraim. Com a palavra o deputado Betinho, e logo em seguida vamos para a votação do requerimento. Presidente, na verdade, um questionamento ao relator, deputado Vicente Cândido, deputado Vicente, de fazer um questionamento. A grande polêmica dessa reforma política, uma delas, na verdade, e que está ganhando maior dimensão, é a questão da formatação do fundo para as campanhas eleitorais. Olha, está muito barulho, eu volto a dizer, eu não terei nenhum constrangimento em esvaziar os plenários, as laterais do plenário, está vindo muito barulho, e está empatando dos deputados exporem suas ideias. Peço silêncio também à mesa. Presidente, então, voltando aqui, deputado Vicente Cândido, por favor, sua atenção. A grande polêmica, ou uma delas, é em relação à formação do fundo para financiar as campanhas eleitorais. O questionamento que é feito é que um fundo de 3,6 bilhões, ele não se sabe ao certo qual é a origem, e a preocupação justa, e muito justa, é de que esse recurso seja retirado de áreas importantes para o serviço público, saúde, educação, infraestrutura, etc. Nosso entendimento, e aí faço questionamento para ver se era possível compor com o seu relatório, é de que necessariamente não se precisa colocar dinheiro novo para financiar as campanhas eleitorais. Nós temos, por exemplo, presidente, eu mesmo apresentei um projeto de lei que está na Comissão de Justiça, sob a relatoria do deputado Sérgio Sveiter, e me parece que o senador Caiado também apresenta no Senado a mesma proposta, de nós cancelarmos os programas partidários que são feitos fora do período eleitoral, que são financiados através de isenção fiscal, que somam um total de quase 800 milhões por ano. Se esse recurso fosse redirecionado para um fundo eleitoral, extinguindo o programa partidário, nós não estaríamos tirando do orçamento de nenhuma área estratégica. Poderíamos colocar 800 milhões desse recurso do programa partidário já existente, que é ineficaz, ninguém assiste os programas em 10 minutos, fora o período de eleição. Os partidos hoje têm instrumentos de se comunicar pela internet e outros meios, e você poderia estar realocando isso para somar com o atual fundo partidário. E não precisaria de mais nada, não é dinheiro novo. Esse ano já não dá para contar com ele, mas ano que vem nós estaremos falando de 800 milhões de fundo partidário já existente, mais 800 milhões da isenção fiscal, mais do que suficiente para financiar as campanhas eleitorais. Então, faria o questionamento, Vossa Excelência, se isso não seria possível de se agregar ao seu relatório para que a gente pudesse acabar com essa celeuma e, de uma vez por todas, ter clareza de onde vem o dinheiro. e nós estamos aqui apontando uma solução, não seria dinheiro novo, apenas uma alocação de recurso que já está consignado em orçamento através da isenção fiscal, junto às TVs e rádios, que seria direcionado apenas para o financiamento das campanhas eleitorais, somado já ao fundo partidário existente. Faça esse questionamento, para a sua reflexão, e a gente, com isso, talvez encontrar uma solução para esse debate intenso que se formou diante da questão do financiamento das campanhas eleitorais. Não. Com a palavra o deputado... Espera aí, por favor. Presidente, Presidente, eu queria perguntar a V. Exª, V. Exª disse que foi feito um acordo com relação a essas mudanças do texto aqui no relatório parcial número 3. Eu não estava na reunião ontem, então, não participei desse acordo, estava na outra comissão, então, eu perdi a oportunidade de participar de acordo, nós vamos, se foi de fato feito o acordo, nós vamos cumprir. Agora, tem algumas mudanças aqui no texto, que estão nesse relatório parcial número 3 aqui, que eu tenho certeza que não foi feito o acordo com os deputados membros da comissão. Como, por exemplo, alternância de sexo nas chapas para a eleição do Senado, alternância de sexo nas chapas majoritárias e tantas outras coisas que estão aqui nesse relatório que eu acabei de receber, estão sobre a mesa. Então, eu queria pedir a V. Exª, se é possível ainda, dar mais um minuto ou alguns segundos para apresentar novos destaques com relação a esse relatório parcial número 3 aqui. Não é possível por uma questão regimental. já iniciou-se o processo de votação. Uma vez anunciado o processo de votação, não é permitido mais destaque. Foi feito o acordo, me desculpe até de não ter podido esperar a V. Exª ontem, mas foi feito, nem acordo foi, foi comunicado que nós discutiríamos ontem tudo para que a votação ficasse para hoje. ontem encerramos a discussão. Pedimos que teria manhã toda deste dia para se fazer e apresentar os destaques, porque eu iria colocar em votação, não iria reabrir discussão. Assim foi feito. Foi dito, foi discutido ponto a ponto aqui, pacientemente, e o relator, e o relator, iria fazer hoje a sua réplica, iria incorporar pontos que ele acatou. Se efetivamente o relator não colocou pontos de acordo com o que foi conversado ontem aqui, vocês terão voto para não aprovar o relatório do relator. Ou então apresentar os destaques. O que nós não podemos é ficar alterando o regimento não temos poder para isso. E mesmo que poder tivéssemos, nós temos uma votação que a pouco começa a ordem do dia, nós temos que adiantar os nossos trabalhos. Por isso, que... Presidente, nós passamos a manhã toda estudando justamente a proposta presentada pelo relator, mas nós não tínhamos isso aqui em mãos. É com relação a isso que eu estou questionando. Então nós vamos para a segunda opção. Vocês votam contra o relatório do relator. Não tem terceira opção. Presidente, e faz os destaques. Eu quero até fazer uma defesa. Praticamente tudo que foi apontado ontem, o relator acatou e colocou aqui. Perfeito. Inclusive muitos dos destaques apresentados serão extintos. Ok. Encontra-se sobre a mesa o requerimento para a votação em globo da admissibilidade dos destaques de iniciativa do deputado Efraim Filho, que passo a ler. Requeiro à vossa excelência nos termos regimentais a votação em globo dos requerimentos de destaques simples oferecidos à proposição. Relatório parcial 3, barra 17, 23 de oito de 2017. Deputado Efraim Filho, com a palavra o deputado Efraim para encaminhar a favor do requerimento. Senhor presidente, é para poder fazer a admissibilidade da votação em globo dos destaques simples para que possamos avançar de forma mais rápida com essas votações, como costuma acontecer em todas as comissões, para que nos destaques de bancada cada partido expressa as suas prioridades. apenas uma questão, presidente, para nivelar a informação que eu vejo que algumas pessoas ainda não conseguem compreender e é uma facilidade para a gente chegar ao término da votação, que aqui nós estamos discutindo apenas o anteprojeto de lei e que após o que for deliberado aqui irá ser apresentado na Câmara dos Deputados, provavelmente será fruto de um requerimento de urgência levado a plenário o que permite que todas as emendas e todos os destaques possam ser feitos em plenários. Então, compactuando com aquilo que a V. Exª afirmou, é hora hoje de encerrar esse tema nessa comissão, porque todos os partidos terão no plenário o mesmo processo de votar destaques e de votar emendas, então não adianta fazer o mesmo trabalho duas vezes. Perfeito. E isso aqui, acho que estão pensando que é PEC, que é mais engessado. Lá no plenário, você tem mais liberdade para, como o deputado Efraí disse. Presidente, por favor. Presidente, uma questão de ordem aqui, presidente. Eu também tenho. Um momento, estamos no processo de votação do requerimento. Para e caminhar contra o requerimento, alguém se manifesta? Não. Orientação da bancada, como voto PMDB, um minuto. Senhor presidente, eu queria, antes de tudo, agradecer por um lado o nobre relator Vicente. Deputado Vicente. Ah, vamos lá, vamos lá. Mas me preocupa porque não houve alteração como combinado e ele me confirmou isso ontem do artigo 240 que é aquele que trata das eleições serem 45 dias e não 60 dias. O acordo feito foi que votaria aos 45. Deputado Vicente me disse isso e continua aqui. 240, a propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após o dia 1º de agosto. Na verdade, aqui tem que constar 15 de agosto. Bom, queria agradecer, parabenizar a vossa excelência, tenho certeza, o PMDB vota sim com o requerimento do deputado Efraim na medida em que os destaques simples podem ser, devem ser admitidos em globo para que nós possamos avançar na votação visto que já votamos a PEC 282 agora, terminamos há 15 minutos atrás. Como vota e como vota o PMDB? Como vota o PMDB? Peraí, PMDB vota com o relatório, sim. Como vota o PT? Não, não é o relatório, nós estamos caminhando a... Então, com o requerimento. Como vota o PT? Presidente, primeiro eu quero aproveitar esse minuto para pedir a vossa excelência que quando se inicia uma votação dessa importância, nós precisamos ter o quadro dos destaques. nós não podemos iniciar a votação sem ter o quadro. Eu também quero votar, eu também quero ajudar a agilizar. Só que isso aqui é uma votação complexa. Eu não posso... Tem destaques que foram corrigidos por conta da alteração de alguns textos. Então, nós precisamos ter o quadro de destaques. Não, isso aqui não foi repetitivo. Está bem, eu topo votar a admissibilidade, mas não dá para ir tocando, tem que organizar a votação. Não vai tocando, vai ter o quadro de destaque. Pode ficar tranquilo. Essa votação eu acompanho a... Perfeito. Cadê o quadro de destaque? Você é contra. Como vota o PP? Rapaz, você tem que ter o protocolo. PP vota sim, presidente. Como vota o PSDB? Isso aí não sei o que tem que resolver. Como é o protocolo? Então, se foi... Então, não pode. Não cumpriu o regimento. Sim, presidente. Como vota o PSDB? Sim. Como vota o PR? Acho que todos votam sim, presidente. Não há divergência. Todos encaminham sim. Ah, já? Sim. Ah, ótimo. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Por lá, pelo painel. aprovado o requerimento. Vamos passar a votação em globo da admissibilidade dos destaques simples. Eu estou precisando para isso aqui. Aí fica complicado o presidente. O sistema entrava a cobrança. Porque aí começa o negócio de... É o seguinte, o requerimento, só quando começa a votação, só encerra, quando começa a votação, apagada. Pô, vai ficar complicado. Eu não posso... Eu não posso... A admissibilidade em globo dos destaques. Quem votar sim, estará concordando com a admissibilidade de todos os destaques, exceto o de bancada, que são admitidos automaticamente. Quem votar não, estará inadmitindo todos os destaques. Encaminhamento da votação. Com a palavra o deputado Efraí. para acelerar os trabalhos da comissão e focar nos destaques da bancada, que são prioridades, a orientação é não, presidente. Com a palavra para votar... Para contraditar, alguém quer falar? voto para falar? Não. Orientação de bancada. Cadê os destaques que está fazendo? O quadro de destaques? Pede lá. Presidente, só uma dúvida. Pois não. Como está votando em globo, quem vota sim mantém os destaques e altera o texto. Quem vota não é contra os destaques e mantém o texto. Está votando a admissibilidade. Está votando a admissibilidade. De globo, de votar em globo. Vamos dispensar. Concordo dispensar a orientação de bancada uma vez que todos... Em votação a admissibilidade dos destaques. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Levanta a mão, meu irmão. Rejeitada a admissibilidade dos destaques. Em consequência, ficam inadmitidos todos os destaques simples. Antes de passar a votação dos destaques de bancada, peço à mesa para encaminhar a cada parlamentar atendendo ao deputado Henrique Fontana o quadro dos destaques. a coligação dos chefes e aprovado pelo mundo de todas as coligações que estão passando. Sr. Presidente, eu queria fazer aqui um apelo ao nobre relator porque tem aqui um caso de cobre um santo e descobre o outro. É o artigo 30, parágrafo 3º. Quando diz que tem que ficar disponibilizado os técnicos dos tribunais de contas pelo tempo que for necessário, isso aqui vai fazer festa para quem não gosta de prestar conta porque os tribunais de contas vão ser obrigados a fornecer o servidor e esse servidor vai ficar o tempo que quiser. A eleição tem todo dia. Então, eu acho que nós deveríamos mudar um pouco esse texto aqui para que não fique por tempo que for necessário porque eu acho que nós temos que colocar aqui o tempo que for necessário para a precessão das contas daquela eleição. Enquanto esperamos a distribuição do quadro, a gente disponibiliza por um minuto quem quiser falar para aproveitar como o deputado Danilo chama de recreio. Presidente, o relator vai usar a palavra. Aproveitar só para comentar aqui uma provocação do deputado Betinho. Deputado Betinho, essa preocupação de vossa excelência já levantada também por alguns outros parlamentares, inclusive o presidente do Senado, o senador Dionísio de Oliveira, na tentativa de busca de fontes de receitas para o fundo. Essa foi uma delas levantadas, inclusive num projeto do deputado Pestana. o que nós combinamos? Como tem um destaque para tirar a vinculação lá na PEC, no plenário, vai ficar apenas autorização constitucional, nós ficamos a partir daí achar solução ou em lei complementar ou em lei ordinária, aquilo que for exigido, dessas alternativas todas. então não prejudicaria o que for votado no plenário em tendo acordo. Nós precisamos dessa autorização constitucional por causa da PEC do teto e vamos quebrar a cabeça aí para ver como é que a gente acha essas fontes de receitas. Essa é uma das que eu testei nas conversas com dirigentes partidários e não teve acordo, mas, diante da nova situação, da nova conjuntura, nós devemos apresentar nos próximos dias algumas possibilidades, entre elas, essas. e em tendo o impasse vai para o voto, de alguma forma a gente acha um mecanismo para resolver isso. Como vai ficar sobre o Estado o valor do fundo para a comissão de orçamento, dá tempo para a gente construir essas alternativas ou até, de repente, alguma outra PEC, se for o caso, mas em lei complementar ou lei ordinária, se for o caso. Só para fazer uma consideração mais em relação a isso, acho importante ter essa alternativa, mas seria também essencial para ajudar no debate que isso fosse efetivamente, não no texto, mas explicitado como compromisso dos partidos. Porque a grande reclamação da população e daqueles que estão questionando o fundo eleitoral é não saber qual é a fonte. Então, se não sabe qual é a fonte, fica sempre o risco de vai tirar da saúde, vai tirar da educação, vai tirar da infraestrutura. Então, nós temos já um recurso de isenção fiscal garantido. Então, com o que já existe de fundo partidário mais esse, mais do que suficiente para financiar as campanhas eleitorais. E aí, você não estaria mexendo em dinheiro novo. Você não estaria retirando de nenhum lugar do orçamento que fosse prioritário para os investimentos do governo. Então, quero apenas reforçar na sua defesa, que faça a defesa, para que seja explicitado, para não ficar a dúvida, talvez vai acabar ou não. Vamos fazer a defesa com veemência. Presidente, eu pedi a palavra. Um minuto de recreio aqui. Não, eu queria, eminente relator, também me somar. Tem gente que não descansa e está sempre querendo impor a sua posição. É duro? É duro? Mas eu queria me somar a minha contrariedade, como de outros parlamentares, com relação à extensão desse prazo de campanha de 60 dias. Eu entendo que nós estamos aqui fazendo uma espécie de um malabarismo na tentativa de que é definido como financiamento público a fonte de recursos. E, automaticamente, a ampliação, ao invés de 45 dias para 60 dias o prazo da campanha, nós estamos estimulando a necessidade de ampliação de recursos, de fundos para essa campanha. Então, eu acho que essa, claro, tem destaque, nós vamos respeitar, já antecipo o meu voto, favorável, ressalvados os destaques, ao parecer de vossa excelência, mas eu acho um despropósito com todo o respeito que a campanha, como está previsto aqui, inicie em 1º de agosto, por dia de consequência, que ela seja ampliada para 60 dias. Então, queria fazer esse registro. Deputado Afonso, como combinado ontem, esse caso teve posições contrárias. Então, tendo destaque, deve aprovar o destaque pelo jeito, pelo sentimento aqui do plenário e, a partir daí, a gente faz o ajustamento de todas as outras datas. Então, se combinamos, quando tivesse polêmica, iria voto em destaque através de emenda. Ok? Deputado Panceira. Afonso tem, deputado Afonso, tem um destaque do PMDB sobre essa questão, ele é supressivo, cai e fica a data da reforminha de 2015. Agora, eu queria falar, nós, fiquei sabendo agora que foi adiado a sessão do Congresso de hoje para terça-feira da semana que vem, o que indica um esforço dessa Câmara dos Deputados para avançar na reforma política. e chamar a atenção aos líderes partidários, aos líderes de bancada e os dirigentes partidários para essa imensa responsabilidade que nós temos hoje de avançar em plenário na questão da reforma. Nós precisamos, e já temos bastante assunto para votar em plenário, avançar na questão da reforma sob o ponto de vista de desmoralizar esse Congresso, de não avançar e ficarmos aí na mão daquelas decisões que foram tomadas pelo Supremo e eles já disseram que irão tomar. Então, chamar a atenção dos líderes partidários e dos líderes de bancadas para a necessidade de que se chegue a acordo, se construa a maioria para que possamos avançar hoje no plenário na votação daquela PEC que essa comissão já decidiu e está pronta para ser votada. Deputado Domingos, Sr. Presidente, quero só aqui trazer aqui uma informação da votação da PEC 282 que nós aprovamos recentemente na comissão especial onde foi aprovado também a antecipação do fim das coligações para 2018. Traga essa informação ao querido relator Vicente Cândido porque essas comissões em paralelo com a PEC que está lá no plenário todas estão ligadas entre si. Ontem mesmo o presidente Rodrigo Maia nos deu a informação de que caso não prosperasse na comissão a 282 traria direto para o plenário. Eu só faço isso porque o relator em um dos seus textos tinha entrado numa questão que é a do Código Eleitoral no seu artigo 109 parágrafo 2 que trata do quociente de exclusão e retirou no último texto. Caso não se aprova o distritão e esse texto é claramente uma regulamentação de um sistema majoritário é isso que está nos atos das exposições constitucionais transitórias e é o que está colocando no seu texto nós ficaríamos sem uma possibilidade de regulamentação para o caso do fim de coligação em 18. daí era só a sugestão como nós temos um novo texto aprovado que foi modificado na comissão 282 que vossa excelência pudesse observar o que já existia em um texto anterior seu quanto a exclusão do quociente eleitoral mínimo em um dos seus textos disputaria na sobra mesmo quem não tivesse feito o quociente mínimo nesse último isso já não existe mais é só como foi uma aprovação agora vocês já estavam discutindo eu fiz questão de trazer essa informação para que o relator pudesse trabalhar nesse sentido agradeço ao deputado Domingos com a palavra a deputada Laura Carneiro senhor presidente eu queria fazer o registro primeiro acho que não vamos ter muitas chances mais de falar parabenizar vossa excelência pela presidência dos trabalhos vossa excelência teve a sabedoria a tranquilidade o bom humor necessários para manter uma comissão como essa num grau possível de nitroglicerina digamos assim vossa excelência mais uma vez demonstrou a sua capacidade o seu discernimento queria parabenizar o deputado Sente Cândido primeiro agradecer agradecer porque ele acatou talvez quase todas uma das sugestões que nós fizemos eventualmente uma discordância ou outra mas o deputado soube ouvir cada um de nós soube construir o que eu digo que é construir os consensos construir a maioria que é o que faz o parlamento inteligente que faz o parlamento moderno é o que faz quem entende a necessidade de que na política as costuras são necessárias e portanto nem sempre a gente apresenta exatamente o que a gente gostaria mas o que é possível naquele momento político vivido então senhor presidente acho que vamos tenho certeza que votaremos a matéria continuo com a mesma defesa da questão dos 45 dias ainda pela tese de que 45 dias tornará a eleição muito mais barata 15 dias de uma eleição eu diria que é um quarto do preço claro é um quarto do preço dessa eleição e se a gente quer uma eleição mais barata quanto menos tempo a gente tiver menos a gente gasta sem contar a questão da televisão que é abusiva eu diria que é abusivo o valor o preço é abusivo por outro lado senhor presidente esse valor essa propaganda gratuita que nós que custariam os 60 dias passando para 45 quem sabe esses já não são preliminarmente recursos se o fundo vier a ser aprovado que podem ser utilizados no fundo bom senhor presidente nós hoje votamos também na comissão da 282 e lá a preocupação levantada foi eu queria levantar para que vossa excelência talvez achasse uma solução foi quando será formada a federação que já não havia mais tempo de se votar de se modificar porque já estávamos em processo de votação mas quando será feita essa até quando pode ser feita a federação isso ficou de uma maneira que vai impedir a federação então talvez o ideal fosse vossa excelência prever no texto da infla e nós rejeitarmos eventualmente essa parte do texto em plenário mas é preciso que alguém preveja quando começará poderá se formar a federação tendo em vista também que nós aprovamos o fim da coligação em 18 já não existia mais tempo de modificar então é importante prever alguma coisa a gente pode até decidir as sugestões eram 30 dias antes 30 dias antes da convenção para eleger os candidatos para indicar os candidatos esse seria o prazo para que a formação de uma federação era talvez importante que vossa excelência colocasse sou pena de não ficar nada vai ficar a federação lá na frente proibindo a coligação nem a federação será possível então é isso senhor presidente queria parabenizar mais uma vez deputado Vicente deputado Lúcio por esse trabalho e claro todos os pares com quem a gente teve a oportunidade de passar algumas horas no trabalho dessa comissão obrigada vossa excelência a palavra está livre enquanto organiza aqui presidente só nesse bate-papo de recreio como diz o deputado Lúcio presidente da comissão é uma incoerência para a gente querer reduzir o custo de campanha e aumentando o prazo da campanha uma campanha de 45 dias com certeza ela sai mais barata do que uma campanha de 60 dias então é mesmo que você quer dizer que você passa 3 dias no hotel e é mais caro do que passar uma semana então é uma incoerência muito grande eu acho que caberia ainda um reparo com relação a essa situação porque eu não vejo ambiente com relação a esse desejo de ampliação do tempo de campanha eu acho que o tempo de campanha em 45 dias já foi demonstrado nas campanhas anteriores que tem toda a viabilidade de conhecimento até porque hoje a comunicação é tão rápida com a internet e com os aplicativos que hoje fica desnecessário essa ampliação acho que a gente poderia inclusive com isso ter uma redução muito forte de recursos a ser empregado na campanha então eu acredito que essa incoerência poderia ser consertada logo aqui para não ter que ir para a plenária Presidente eu peço a palavra apenas para reforçar é uma opinião do deputado Aliel aqui ó Vicente Presidente deputado Aliel aqui ó não é uma opinião do partido é uma opinião pessoal desse deputado mas no momento da diminuição na infra constitucional do período do tempo de campanha foi estabelecida a oportunidade da pré-campanha a pré-campanha ela facilitou e possibilitou alguns debates dentro da sociedade dentro das limitações dos gastos que é o importante isso não inibe do pré-candidato ou do próprio partido debater em temas importantes e colocarem os seus próprios candidatos e a eleição de 2014 foi a eleição de vereador onde o a conglomerado de candidatos o número de candidatos é muito maior dentro dos municípios na eleição de 2018 o número de candidatos restringe mais a sua própria região do que trabalhar no estado como um todo e acredito ser perfeitamente possível visto a aprovação da pré-campanha eleitoral que dentro do período de 45 dias com a internet com a pré-campanha com essa divulgação existe a possibilidade e não prejudicará novos candidatos porque novos candidatos também são pré-candidatos dentro das eleições até serem aprovados respectivamente pelas suas convenções partidárias então eu queria reforçar esse pedido também eu acredito que isso não prejudica a renovação não é isso que faz pelo contrário isso encarece as campanhas para candidatos novos que não tem apoio de partidos apoios financeiros não é bom esse período como um todo não é pelo aumento de período que ele vai ficar mais ou menos conhecido senão precisaria de um ano para ele ficar conhecido no estado como Minas Gerais que tem mais de 800 municípios se ele usasse um dia todos os dias fosse num município diferente não daria tempo não é isso o Paraná que tem 399 municípios é apenas para contribuir um pouco com o debate nesse ponto que é bastante importante outra questão senhor presidente eu sei que o debate da PEC está no plenário aqui é infro mas aproveitar apenas esse um minuto para fazer um apelo aos senhores e senhoras deputados eu sei que existe uma preocupação grande que os dois temas fundamentais é o fundão e é a questão do distritão porém além disso tem outros pontos de fundamental importância que estão sendo deixados de lado como a limitação nos gastos como o limite de doação por pessoa e isso sim faz total diferença contra campanhas milionárias contra a corrupção que não podem ser deixados de lado apenas por causa dessa guerra em relação a esses pontos tem outros pontos fundamentais essa casa já tentou várias vezes e não conseguiu só deixar esse apelo porque tem outros pontos que tratam de financiamento que tratam de limite de doações e campanhas eleitorais que precisam ser debatidos e corrigidos presidente porque se não hoje vai sair um empresário gastar 3, 4, 5 milhões da sua campanha pela regra atual e com certeza absoluta fará a diferença novamente a corrupção e os interesses escusos que é o que nós estamos tentando combater presidente obrigado pelo espaço o relator também a ordem do dia vai se instalar daqui a pouco ou a gente agiliza ou vai ser ineficaz por isso mesmo vamos colocar enquanto prepara o quadro de destaques e vai levar ainda uns 20 a 25 minutos então para adiantar nós vamos colocar em votação o relatório parcial 3 de 2017 regras eleitorais sistema eleitoral e modelo de financiamento de campanhas ressalvado os destaques aqueles que concordam com o relatório para orientar quero encaminhar contra orientar seu presidente todo mundo todo mundo você não botou aqui não tinha encaminhamento mas por que? para encaminhar dois a favor e dois contra alternadamente quem pediu primeiro foi contra o presidente contra o presidente contra o senhor presidente contra a deputada Renata Abreu contra também deputado Roberto contra presente eu tinha pedido primeiro antes de todos aqui ó aqui presente a favor contra tem dois contras eu tinha pedido antes eu não vi me perdoe não vi eu passei a comissão toda vendo prioritariamente o senhor me perdoe e dê mas justo na hora H vossa excelência me esqueceu a favor presidente mas é isso mesmo a favor quem namora namora na hora do casamento Pacidelli Fontana Henrique Fontana 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 não está aí pode a favor então vamos começar a favor deputado Pacidelli contra começar pelo contra deputada Renata Abreu deputado presidente antes de mais nada assim para o deputado Vicente por ter ouvido todos nós mas eu entendo que o relatório ele está extremamente amplo com vários pontos de divergência eu vou começar pela questão da distribuição é importante os parlamentares prestarem atenção no que eu estou falando a questão da distribuição proposta pelo relator só beneficia os dois maiores partidos dessa casa e os partidos sem representação um partido como o PSDC por exemplo que não tem um deputado nessa casa vai receber 10 milhões de reais então você tem uma distribuição que beneficia os grandes somente e os partidos sem representação então acho que tinha que ser um critério mais justo além disso tem vários pontos que eu tratei a questão de se colocar permitir uma extensão da propaganda eleitoral até uma hora da manhã é óbvio que as emissoras de televisão vão votar os nossos programas eleitorais na madrugada isso é um prejuízo para todos a questão da distribuição também essa emparelhamento que foi feito no relatório falando para os partidos como tem que ser distribuído o recurso 50% para o majoritário 30% e os partidos que não tem majoritário sairão prejudicados isso é um grande problema tem que haver autonomia dos partidos que inclusive foi aprovada agora na PEC 282 ou seja um texto como esse vai em desencontro com o que a gente acabou de aprovar na 282 é necessário sim uma autonomia dos partidos até porque tem partidos que vão priorizar os projetos majoritários e outros os proporcionais e isso é natural a questão da de registro de candidatura também que é muito bom a questão da habilitação prévia no entanto como eu disse no prazo estabelecido em fevereiro é no meio do carnaval no meio das férias eu não acho melhor enfim o prazo de filiação um ano antes gente um ano antes o prazo de filiação a gente na eminência de votar uma reforma política aqui como que vai terminar a filiação agora em outubro não tem nem cabimento tem que manter o prazo de seis meses enfim como o excesso de de temas que o nosso partido podemos não concorda nós entendemos que não dá para derrotar por destaques por isso a nossa orientação é contrária ao relatório do relator deputado valmi presidente só um minuto aqui para ele enxugar aqui que caiu a água já que falou em chuva e água isso é golpe eu quero saber como é que o deputado Vicente Cândido consegue fazer chuva deputado Ivan chuva chuva em Brasília nessa estiagem deputado Ivan chuva em Brasília deputado Ivan chuva de ideias deputado Valmi em Brasília nessa estiagem só o Vicente Cândido é capaz de fazer o deputado Valmi pediu tempo enquanto enxuga a mesa outro tipo de golpe está vendo para ganhar tempo ele derrubou presidente Lúcio é questão de ordem o artigo 95 por gentileza aqui no parágrafo 3º presidente quem é o outro que vai falar a favor presidente minutinho questão de ordem deputado vai falar a favor pelo pelo vai falar a favor vai encaminhar a favor não tem água é regimental nós votarmos iniciarmos uma votação sem termos aqui o conhecimento prévio em nossas mãos dos dispositivos destacados do que está sendo apresentado para votação é regime por isso que está ressalvado os destaques vai votar nós estamos votando o texto do relator certo é o relatório depois antes de votar os destaques estará em vossa mão o quadro vossa excelência me permite é ressalvados os destaques e ressalvados os fatos perfeito porque e se na no plenário nós aprovarmos como eu espero a PEC 282 vou pensar e depois ele responde com a palavra do deputado os fatos e os destaques com a palavra do deputado Valmir presidente eu quero iniciar eu quero iniciar a defesa do relatório só a questão de ordem já foi respondida quais são esses destaques presidente vai chegar em sua mão os quadros de destaque assim que votar antes da votação depois de votar não depois de votar os destaques não depois de votar o relatório com a palavra do deputado Valmir repõe o tempo por favor presidente repõe o tempo deputado Valmir presidente eu quero iniciar a defesa do relatório fazendo uma observação que eu fiz durante todo o funcionamento desta comissão por várias vezes aqui no plenário de forma pública e outras tantas vezes de forma individualizada para vários deputados aqui inicialmente esse processo de debate inicialmente esse processo de debate da reforma política para que ele tivesse condições de atender a expectativa de todos os parlamentares aqui de todos os partidos desta casa mas particularmente da sociedade brasileira ela não poderia ter sido feita de forma fracionada conforme o presidente dessa casa conduziu ou orientou a ser conduzido o processo eu durante todo o tempo vossa excelência é testemunha argumentei que nós não deveríamos separar o debate das comissões a comissão especial que discutia a reforma política que é esta que já estava constituído constituída e o presidente orientou a criação de uma outra comissão para discutir uma outra PEC sobre o mesmo tema o que levou evidentemente a um conjunto de dúvidas aos diversos parlamentares aos diversos partidos o tema central desse processo sem dúvida nenhuma é o sistema eleitoral o voto proporcional ao voto majoritário para as casas legislativas e sem dúvida nenhuma o financiamento de campanha com a argumentação que todos utilizam aqui de que as campanhas precisam ser mais baratas precisam ser mais acessíveis precisam ter mais democracia nós já aprovamos aqui nesta comissão a PEC 77 que já está há duas semanas no plenário e hoje foi aprovada a PEC 82 que também irá para o plenário esta lei esta lei ordinária esse caboço ordinário que nós precisamos aprovar aqui obviamente que tem problemas e nós dissemos isso ao deputado Vicente Cândido agora o que nós não podemos é jogar na nota do lixo todo esse trabalho me parece inclusive que a utilização de subterfúgio para rejeitar este relatório e para conduzir um procedimento da construção de lei ordinária que favoreça o privilégio da campanha mais cara que a campanha mais barata que favoreça a desproporção da democracia num processo eleitoral repito nós precisamos discutir e encaminhar as PECs que estão lá agora as duas no plenário para posteriormente fazer o debate destas leis ordinárias mas no meu entender no meu entender e eu disse isso aqui ontem nós precisaríamos aguardar a conclusão desta PEC das duas aliás que agora já irão para o plenário essa de hoje para encaminhamento da lei ordinária agora o que nós não podemos fazer se estamos estamos fazendo de forma errada a votação aqui deste relatório sem a conclusão da votação da PEC lá no plenário nós não podemos fazer uma coisa pior ainda que é rejeitar automaticamente esse relatório para montar o outro relator um novo processo lá no plenário e que jogue na lata do lixo toda a nossa discussão ou se aproveite apenas aquilo que é de interesse de alguns e não do conjunto o debate político e a disputa política ela é natural aqueles que discordam de vários pontos e eu discordo de vários pontos que constam dessa legislação vamos votar contra aqueles que não tiverem sucesso aqui na comissão poderão evidentemente o fazê-lo lá no plenário aliás de forma muito mais ampla mas o que nós não podemos é rejeitar todo o trabalho que foi feito e aliás elogiado por todos aqui do deputado Vicente Cândido por isso eu sugiro que a gente vote favoravelmente a esse relatório senhor presidente questão de ordem senhor presidente questão de ordem pois não deputada Laura é óbvio que isso é regimental é natural mas eu estou percebendo conversando com os meus pares aqui na cama aqui na comissão que todo o trabalho que a gente desenvolveu durante sei lá quantas semanas mudando o relatório já pela quinta ou sexta vez todo mundo junto não será acatado pela maioria dos partidos por conta da questão do fundo das modificações do fundo então eu sugiro que o artigo que diz respeito ao distritão senhor presidente é que eu estou fazendo uma sugestão você não consegue falar e ouvir desculpa tá bom tá bom tá bom a minha sugestão é que a gente pudesse fazer mais ou menos o que foi feito o que foi programado pelo presidente Rodrigo Maia lá nós votaríamos relatório em três capítulos digamos assim o fundo o artigo do do distritão que podia até não ser votado hoje mas só não nenhum precisa ser votado hoje eu concordo com você talvez o ideal com a questão de ordem fica complicado fica complicado então aí não vou terminar vou terminar eu tô sendo um luluzinho para de amor mas pelo amor de Deus aí começa a atrapalhar o meu trabalho sem desculpa então o que a gente pudesse sempre lembrar que é anteprojeto no fundo no fundo distritão e o resto o texto só pena senhor presidente da gente ter perdido um tempo enorme aqui e a gente pelo menos respeita assim o relator que se dispôs esse tempo todo é um ficadão dos parlamentares eu não eu rejeitar um relatório pelo simples fato que a gente não concorda com parte do texto nunca é o melhor caminho senhor presidente ok é para falar contra o deputado Ronaldo Lucena Roberto Roberto Lucena perdão imagina senhor presidente Roberto Lucena vocês me concedem 11 segundos com a palavra do deputado Roberto Lucena para encaminhar só para dizer o seguinte com a palavra do deputado Roberto Lucena senhor presidente se nós não tivemos a votação senhor presidente senhor relator senhoras e senhores deputados eu quero distinguir aqui o importante trabalho e competente trabalho do brilhante relator deputado deputado Vicente Cândido meu colega de bancada paulista aliás deputado que muito honra a nossa bancada do resultado que nós temos aqui neste relatório hoje nós temos apresentado e estamos discutindo e daqui a pouco votando a sexta versão deste relatório ele para mim esse fato para mim aponta duas coisas primeiro a grande disposição e a sensibilidade do relator a disposição de ouvir a disposição de dialogar a disposição de procurar encontrar caminhos por outro lado a grande dificuldade que temos neste momento de encontrarmos consensos de chegarmos a um termo ao meio termo chegamos ao meio do caminho aquilo que pode ser considerado um elemento indispensável para nós avançarmos nessa discussão em primeiro lugar nós estamos aqui prestes a votarmos um relatório sem que a PEC 77 tenha sido já apreciada no plenário desta casa e lá no plenário é sabido por todos nós que não há consenso por inúmeras razões em relação ao mérito aquilo que se discute na PEC 77 quero colocar a minha preocupação com alguns pontos que foram apontados neste relatório como por exemplo o retorno da campanha de 45 para 60 dias o que naturalmente aumenta o custo das campanhas eleitorais outro ponto que eu destaquei ontem e para o qual nós estamos apresentando aqui um destaque que será apreciado na sequência que anistia as multas eleitorais senhor presidente eu tive o cuidado de levantar qual é esse montante nós estamos falando de 768 milhões quase 769 milhões em multas sendo que 60% corresponde a pessoas jurídicas e na verdade os cinco maiores devedores não são pessoas jurídicas esta anistia porque estamos oferecendo 90% de perdão dessas multas é preciso ser compreendido que este resultado a cobrança dessa multa é um dos componentes do fundo eleitoral então nós estamos abrindo mão de quase 800 milhões de reais que são componentes desse fundo eleitoral o que naturalmente implicaria na necessidade de buscarmos este recurso em outra área do orçamento segundo terceiro o reestabelecimento da exigência de um ano para a filiação partidária sendo que isso nos coloca numa dificuldade prática em relação às eleições para o próximo ano para 2018 por exemplo eu quero senhor presidente colocar o seguinte o partido verde já se posicionou contrariamente as duas teses principais deste relatório o fundo eleitoral e o distritão sobre o distritão o PV entende que a proposta limita a representatividade da sociedade dentro do parlamento brasileiro ao estabelecer uma parcial garantia para os grandes partidos e políticos consagrados o que certamente dificulta a necessária renovação do congresso ao mesmo tempo senhor presidente senhor relator somos contrários à proposta de criação do fundo eleitoral não só pela essência mas também porque ele está ocorrendo no pior momento econômico do país um momento inconveniente onde o próprio governo foi obrigado a corrigir a sua meta fiscal que já era deficitária em 139 bilhões para 159 bilhões e aqui nobre relator deputado Vicente eu concluo o presidente agora só destacar que aqui eu eu entendo que foi um acerto também de vossa excelência quando 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 permite a doação regulamento a doação de pessoas físicas estabelecendo um limite para que aqueles que tem concessão que fazem concessão de serviço público ou permissionários não possam doar e quero apenas pedir que seja considerado a regulamentação também de pessoa jurídica o que seria uma alternativa dentro daquele debate da discussão que temos feito é isso senhor presidente por isso o meu encaminhamento é contrário a aprovação desse relatório e representa a decisão da bancada do partido verde com a palavra o deputado Henrique Fontana para falar a favor ele tinha escrito mas ele tinha escrito tudo bem mas com a palavra o deputado Celso Pancera presidente demais deputados o que nós estamos discutindo aqui de fundo não é diferença de relatório de fundo é método de trabalho essa comissão tem se dedicado há meses para fazer um debate sobre um conjunto de encaminhamentos lemos relemos trelemos os relatórios ontem mesmo nos dedicamos aqui a ler a nova versão e o relator a incorporar um conjunto de novas ideias que nós apresentamos e o que eu estou vendo nesse momento é que a irracionalidade que permeou o plenário ontem e que impediu a votação da PEC que ontem começa a fazer parte da vida dessa comissão também é legítimo é é um direito é apresentar voto separado é é um legítimo é direito entretanto nós estamos caminhando para a mesma barra funda que aquela PEC que nós aprovamos semana passada em que o plenário não se entende as lideranças partidárias deixam de olhar o conjunto para olhar o seu particular e quebram uma lógica de debate que leva ao risco de não termos nenhum tipo de reforma política e de irmos para uma eleição ano que vem com essa mesma sistema eleitoral e forma de eleição que está sendo amplamente questionado pela opinião pública brasileira não só pela opinião pública brasileira como por outros poderes também e instâncias de poderes da institucionalidade brasileira então o que nós estamos discutindo aqui não é diferença de relatório que pode ser estabelecido em negociação e nos diversos destaques apresentados aqui e aqueles destaques que poderão ser apresentados em plenário o que estamos discutindo aqui é método de trabalho essa comissão tem primado por um método de dialogar e de tentar chegar a acordos e encaminhar as coisas e nós temos um conjunto de destaques para serem analisados aqui a partir desse relatório apresentado pelo relator Vicente Cândido então o que nós íamos aqui fazer não é a defesa de ponto a ponto que nós faremos depois e temos muito muitos acordos com o relatório que eu li separado da deputada Renata Abreu nós não estamos e não estou aqui defendendo contra o relatório dela eu estou aqui fazendo uma defesa de que se resgate a racionalidade do trabalho aqui se resgate a capacidade dessa comissão continuar produzindo relatórios para ir a plenário porque se daqui nós não conseguimos tirar nenhum tipo de produção para mandar ao plenário quiçá o que nós conseguiremos votar lá em plenário e nós perderemos uma grande oportunidade de fazer alguns encaminhamentos e alguns avanços que permitirão ao Brasil caminhar para um novo sistema político que responde ao anseio da população brasileira então eu faço aqui um apelo aos demais que pensem no todo nós não podemos é transformar o particular a preocupação com a necessidade da nossa agremiação na preocupação com o conjunto nós avançamos bastante na elaboração nós temos um relatório consistente podemos a partir dele a partir dos destaques apresentados pelos partidos até aqui nesse relatório e aqueles destaques que iremos apresentar em plenário ter um relatório consistente ter um relatório que consiga produzir um novo formato de eleição nós já deixamos claro que não vamos debater hoje aqui aqueles 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 itens que dependem do sistema eleitoral e do fundo de financiamento que nós ficaremos para discutir após a decisão de plenário isso nós já temos acordado aqui e já foi repetido exaustivamente o que nós vamos continuar debatendo aqui através do relatório do relator Vicente Cândido que tem se dedicado a trabalhar e da presidência do deputado Lúcio Vieira Lima são aqueles itens exatamente que não estão vinculados a esses itens que nós iremos votar em plenário só depois de votado em plenário é que nós iremos fazer o debate aqui nessa comissão desses detalhes dessas filigranas que são importantes no processo de lei então eu vou fazer presidente e a necessidade que nós temos de ter um relatório e respeitar o que nós já discutimos aqui exaustivamente nesses últimos meses ok vamos voltar aqueles que concordam com o relator aqueles que concordam com o relatório o plenário permane hein senhor presidente o plenário está com o ordem do dia não aqueles que concordam o relatório já veio na ordem do dia senhor presidente não aqueles que concordam com o relatório não orientação os contrários tem que ter orientação 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 presidente senhor presidente é na ordem do dia se iniciou a ordem do dia não pode votar se iniciou a ordem do dia não pode votar obrigado regimentalmente suspensa a sessão tá suspensa ou tem cerrada presidente como é se meu irmão você quer que eu faça o que suspender a paz aí não tem coisa aí o regimento vai procurar o meu irmão o problema é a divisão do fundo o que eu faço E aí 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 Obrigado.